Música Salve salve pessoal Aqui é o Mosetas novamente E eu to com mais um gameplay De Guild Wars 2 Gameplay de hoje vou tentar avançar um pouquinho mais Na minha busca de 100% Desse map aqui Com essas quests de coraçãozinho Vamos ver o que falta aqui pra fazer esse map Bastante coisa, são mais 8 tarefas Metade dos waypoints eu achei Temos os pontos de interesse Também faltam bastante Os skill challenges que eu preciso urgente Que eu cheguei E mais 6 vistas Os skill challenges eu preciso urgente Porque eu alcancei o nível 30 E agora eu tenho direito A parte de skill elite Só que cada uma consome 10 pontos No momento eu tenho 3 Você ganha um ponto de skill pra cada nível E você pode fazer esses skills challengers Pra acumular mais pontos de skill Vou tentar fazer Essa task aqui Que eu posso resolver Com magic kits Vamos ver Vamos pegar o magic kit E Teammates em Juryat Como é que será que eu uso o magic kit Tá aqui? Não Não quero falar com você não Quero falar com Não, não dá Porque eu não quero pegar o magic kit Tudo bem Tem o magic kit Vamos procurar Os guardas caí E aproveitar Se eu não me engano Tem um Isso Um waypoint ali embaixo Tá ele ali na frente Bom, novamente eu tô Tentando fazer minha Build de master minion funcionar Tá bem complicado Eu não vou por esse bicho agora Porque ele fica estático Na waypoint Aproveitar que eu tô aqui Pegar uma XP extra Eu não vou por isso Vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E aí, mais flechas, faltam mais duas. Ali, tá vindo uma wave, é isso? Tchau, tchau, tchau. Porcaria. Mais um pet caiu. É isso aí, evento completo. Talvez esse evento desencadeia mais um. As vezes acontece. Balbatars. Balbatars. Marcas, né? São... Marcas, eu encho o meu oponente de conditions negativas. Não é o A build de Master Minion do 1 Eu tô atrás da skill elite justamente pra isso Pra pegar mais um bichinho aqui, mas 10 cada uma, tá osso, viu? Deixa eu contar Vamos ver Ah, bom, aqui tem mais um Vamos lá, pra 100% do map Estrada Sir Bleeding Frost Poison É Necromante é uma classe que eu gosto bastante Sempre gostei de Diablo Ou de Warzone Encher o meu oponente de Status negativo Deixar os DPS Terminar o serviço E minhas armas secundárias são Uma adaga E um Parece uma cineta Aqui nessa mão Pra close combat Nossa Quase que eu sou atingido por uma Balista Aproveitar que tô aqui Pegar uns recursos Leado Vamos lá Vamos lá Onde? Tô ouvindo Os mortos já Aqui Não, 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 não Me ignore Você está me vendo Mas eu não sou uma ameaça Obrigado Onde Ali Caras Você acabou tudo Sozinho Meus Parabéns Viu? Achei lugar Da XP Isso que é bacana No Guild Wars Todas essas Tasks Olha só Vamos tentar Vamos tentar Um Skill Challenger Cara, gostei dessa mochila nas costas Espera que ela vai acabar Não quero mudar de lugar Skill Challenger Eu acredito que ainda está nesse mapa Vamos lá Opa Temos um Hunter Provavelmente É um Hunter Pelo símbolo Cheguei Tô te ajudando Vai lá Opa Quase que eu caio Parece que eu tinha Depois eu volto pra pegar o minério Que ficou pra trás Deve ter mais gente fazendo skill Challenger Então facilita Ai, tô preso Eio Que que é você? Um Elementist Ah, eu não gosto desses bichinhos Eu realmente não gosto desses bichinhos Me viu? Me viu? Droga Vou pegar o outro ali Peguei o outro de tabela Meu Minho Não Progresso diário A gente dá alguns itens quando você cumpre Tem o Mensal Isso não são coisas complicadas não Às vezes Uma horinha de jogo Você cumpre Essas tasks Meu amor Daí Não me puxa não Ai Tá ali Nossa, matou dois bichos meus Vai estourar isso aqui Eu vou precisar dele Die Die Ah, é um veterano Die Morreu Skill Challenger Algumas vezes que o Charlie é só usar o item Chegar no lugar é bem complicado já E você ganha um pontinho de skill E XP Aproveitando que eu estou Ah, meu Deus Que eu estou em forma de Eu consigo minerar nessa forma? Alguém me explica? Ai, está chegando a picareta, velho Meu Deus Eu não acredito Ah, estão me batendo Acabou a brincadeira Ai, ainda tirou o sumo dos meus bichos Tá ok, já entendi Está me espancando Ah, eles estão dando respawn Isso vai doer Horrores Já morreu um bicho meu Eu estou secado Estou secada Porraço Me mata Não, o outro bicho está lá Ai, nossa Esse bicho já morreu Tá morrendo só eu O que é isso? Fear Errei o botão Mata Fear Tentar no modo Moda foca Suga ele Caraca Tenso Nascendo Vou ter que sair por ali Fazer o respawn da galera Vou pegar meu cajado Au Se mexe Aproveitar que tem um bichinho meu aqui Que é uma skill passiva Que toda vez que eu mato um oponente Nasce um bichinho Que vai se deteriorando com o tempo É, ok Acabou de morrer Ai Ai Sai daí Desert não Suga ele Ai Caralho Então ainda não consegui sair direito Cooldown do meu bichinho Ai meu querido Toma Toma Não Ai 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 Que saco Deise Ah Tá Não Deixa os meus bichinhos Eita Matou mais um Velho Que raio Se mexe ai Fantasma Vamos embora cambada Não se misture com essa gentalho Mais um evento aqui Mas esse é um É Parceiro É o que está acontecendo no mapa No momento Não é Que é um evento Por causa Dessa situação Pode ocorrer Eventos Que foi o caso Dos centauros Modo rufos Vai Tenha dor ai meu querido Um guardia Descendo a bota Nossa Vamos ver o que mais temos por aqui Aqui já foi Como assim Go ahead Parece que está do meu lado O negócio Ele está do meu lado Que legal Bacana Muito amigo Obrigado Vamos ver o que falta do diário Não é esse menu Eu desconheço os próprios menus do jogo Eu preciso de participar de 3 eventos Materiais Ervas E outras coisas São 20 Hoje são 8 tipos de inimigos Ontem eram 15 E 60 kills Temos o Mensal Está vendo a recompensa É um baú aqui Bacana Vamos continuar Acho que eu vou de fast travel Dessa vez Para um lugar que eu ainda não Aqui tem mais um lugar Acho que dá para vir por essa ponte Nossa Muitos kill changers aqui Opa Aconteceu alguma coisa aqui Vamos ver São centauros Aprontando Das suas Oca Eu estou completamente Vai para cima Para cima Enquanto isso Deixa eu ver como está o meu inventário Eu tenho um lugar livre Só Nossa Eu vou precisar quebrar umas coisinhas Mas primeiro Para não perder o evento Eu quero dar uma olhada lá O que está acontecendo Balista Surpresa Opa Surpresa Chame seus amigos Onde é que você vai Cara Não é sentado Sai daí Nossa Nossa O seu valente Sai daí bicho Nossa Nossa Deixa eu ficar embaixo da balista Que talvez eu não tenha A vida Ou está balistada Tome Estou aqui Levar a tua facada Suga ele Morreu o bicho Nossa Meus bichos estão Completamente sem vida Deixa eu explodir Você já Rouba a balista Ok Antes de entrar Eu devia entrar Primeiro Depois quebrar item Oh Dammit Ó Eu estou embaixo da pedra Esqueci uma balista Cair na minha cabeça Agora é mentira Deixa eu ir para o modo Certo aqui Já que soltou eu e esse Hunter Ah é sacanagem Como isso Opa É um boss Vai ser tenso Ou não Tem mais gente aqui Descobri um novo lugar Legal Legal A arma certa Idiota Vamos lá Olha só Parece agora só um grupo Ah Mas por que vai Interruptir em mim Tu me ama velho Pode não Não O Marco foi no nada Opa Agora que o bicho vai pegar Deixar ele blind Deixar ele preso Dar um suporte Aqui Curar meus aliados Se der Dotar de novo Feer talvez Atrapalhe quem é de perto Ali Mas Matou meu bicho Tá blind Meu querido Para quieto Vem Aqui Olha o cara lorando o bicho pra caralho, velho. Droga, 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 droga. Fear! Cego! Suga! Eu saio do meu alcance. Cura! Congela! Trava! Down! Ai! Zubat! Se você quer matar meu bicho então toma. Mataram antes de usar a skill. Vou pegar minério ali. Tchurin tchurin tchum fly. Tchurin tchurin tchum fly. Tchurin tchurin tchum fly. O que mais tem aqui? Tem uma plantinha ali. Pô, ali em cima nem tô afim de ir. Ah, tanto faz. Eu vou me lascar igual pra sair. Opa, tem item nele aqui. Ah, não posso pegar tudo. Quebra alguma coisa urgente. Meu Deus. Galera, no Guild Wars você dificilmente vai vender algum item, tá? Você vai sair fazendo isso aqui ó. Quebrando pra ter material. principal. Pro... 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 Nossa. Pro... 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 Provações. Vai deixar a matéria prima aqui. Opa, ganhei dois saquinhos aqui. E você pode mandar tudo isso pro... Seu banco. O que mais passa? Depois eu continuo vendo. Deixa eu pegar tudo aqui. Pegar e sair fora desse lugar. Antes que comece a dar respawn nesses minions. Eu seja espancado. Eu já serei espancado provavelmente na saída. Porque... Essa não é a saída. Eu lembro dele. Não, não. Que saco. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, meu Deus. No caso bate. Aquela é a saída? Não. Não. Eu consegui me perder num lugar desse tamanho. Era essa a saída mesmo. Agora estou sendo um pouquinho mais inteligente, né? Dota ele. Cai descendo a bota aqui de perto. Que que? Ah, isso aí é do Zewade. Suga. Foge não. Como assim, out of hand. Ai. 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 E ai. 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 NOOOOOO Ok Fazer mais um fast travel então Ali tem um skill, não vai dar pra fazer um fast travel Vamos sair por aqui e rezar Bom, essa balista tem pacto, porque ela acerta até dentro da terra Além de fazer... ai Tô fazendo pra óvulo Não matou nenhum Minion Tá vendo mais uma saraivada ai NOOOOOO Vai voar NOOOOO 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 SACO Nossa, errei os dois DOTs Morra Meu Deus de novo Sai dai Vamos ver 9 O que eu queria ver Era isso aqui 4, só falta mais 6 Eu vou pegar meu golem de carne Vamos usar a arara aqui Onde é que está Onde é que está Meu Deus Eu não acho Não acho Diz que está bem aqui Aqui? Nossa Caramba Caramba velho Quem vai plantar cebola no meio do milho merece a morte Deve ter mais uma nessa Aqui Colhendo 61% O que falta Nosso ativamente diário Matar mais dois tipos de inimigos e participar de mais um evento Vamos lá Eu matei o Warg hoje? Acho que matei Foi o primeiro beijo que matei no vídeo Não vai ser muito inteligente Não vai ser muito inteligente se eu matar outro Não vai contar Minha próxima missão de main quest é no nível 30 Eu estou no nível 30 Mas passei uma dificuldade absurda numa que estava dois níveis abaixo Acho que eu não matei o Warg hoje Então eu vou ganhar um pouquinho mais de nível Quero fazer 100% nesse mapa antes para pegar uma chave Ficou medinho? Isso Fecha espancadinho É isso Contou? Contou Falta só mais um tipo e um evento Bacana Ah golo Então você eu não matei mas Se você é passivo E se você é passivo por alguns motivos Tá de boa Eu já pelejei bastante aqui Em eventos Não vai ter o eventinho que eu fiz ontem Eu não era evento Inter skill challenge Idiota Você conta como inimigo? Eu acredito que não Não Será que tem um point of interest aqui? Opa Sensacional Reparador de armadura Vendedores Diversos Tem mais coisas aqui para baixo Não tem nenhum scout Hum mais um ponto de interesse E um skill challenge Três coisinhas ali Lol Ali Será que ali dentro? E depois toma um rumo para lá Vamos para um scout Scout serve para mostrar As tasks que tem por perto As tasks Que tem por perto Fala Fala comigo Já falei com você antes É ali mesmo Vamos lá Um rabbit Ali Que que é isso? Minerador Corra Criança Ixi Tô chegando Ninguém vai reclamar de KS Nunca nesse jogo Falta só um evento Au Por que não existe KS? Ai caramba Você ajuda Você ajuda os outros jogadores Os dois ganham XP Itens também Moça Moça Por que que você desceu? Não vai na porrada Ai caramba Tudo bem Eu tô no mesmo que vocês Tô procurando skill challenger Moça Força a barra Onde é que tá? O aranha Tá bom Eu vou ter que ser o close combat aqui Oh bicho não lura Morre não Morreu Não Preciso aprender a curar meus bichos De alguma maneira Como era a build antiga Tá complicado isso aqui Skill challenger à frente Oh Por favor não vem nada do lado agora Toma Toma Venha bicho Não 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 agora não Que legal Gastei no skill de cura no nada Opa Aí eu não gostei Calma aí Deixa eu adotar você antes Rigor morto Fica cega Fica parada de novo Ai Chill Splorca Que beleza Achei um lugar Um skill challenger provavelmente deve ser de Comune É só comune Esperar até a barrinha encher Espero que o lugar não encha de aranha Tá cheio de sal Ai Ai Beleza Mais um skill point Cara Queria tanto Terminar O vídeo Pegando o último evento Pra você Tá de brincadeira Tá de brincadeira Cadê o tio vai? Morreu Vamos 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 Tancando A XP é capaz de passar de nível matando esses bichinhos Matando, matando, matando Beleza Essa Essa eu não vi porque tinha uma bolinha ali na frente Mata Ou Valeu Valeu Espero que meus pets Bom, claro que meus pets Não são inteligentes Vamos Vou aflitar aquela Elementist Espero que eu não tenha deixado ela Opa, aperto o botão de esquiva Levanta aí Pega o item do chão Vambora Onde é que eu vou achar? Só falta um evento É isso? Não Faltam 3 tipos de inimigos Nossa Amiguinho Lamento Mas é um tipo de inimigo Imune afirma Imune afirma Mandou dois bichinhos para as cucuias Deixa ele cego Senão você vai morrer Minha vida dele está no começo Caraca Seus Estes Onde é que eu vou achar? Imagino É isso? É isso? Não É isso? É isso? Não É isso? É isso? Eu vou aguentar Eu vou aguentar Tá acabando o teu Eu fui enfrentar um veterano Eu também sou uma besta Não Holy crap Suga ele Congela Oh meu Deus do céu Mais uma chest Que eu preciso de chave Tá me zoando Tá me zoando Tem skill challenger pra baixo É isso Aqui Aqui é outro mapa 3 de 7 1 2 Olha tem skill challenger ali Bom esse aqui Tá mais perto Acho que tem até um coraçãozinho ali Então vamos aqui Vamos andando aqui Meu Deus o gameplay vai ficar longo Vocês vão me xingar Pai você não faz gameplay curto Você não pode assistir MMM É verdade Preciso fazer gameplay curto Esses são os de Tef Guia MMMO é meio complicado Não tá sendo nem guia Esse que é o mais lamentável Talvez eu quebre o vídeo em duas partes Não Talvez não Ai Tô aqui Ai o evento O evento Vou conseguir 100% O evento Vem cá ajuda 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 eles Não Beleza Então vem em mim Cara Sai de mim Ale Ale Tô quase morrendo Jesus amado Ai meu Deus Fazer o bicho pra ele morrer logo em seguida Velho Ai velho Cala Revive o cara Nossa senhora Que porrada Que porrada que eu tomei Suga tudo Meu Deus Não vai dar tempo Vou me lascar Nossa não deve ter um Tanquezinho Se quer Aqui Mas tudo Nas nossas costas Tudo suporte Meu Deus do céu Da Fear Ufa Dei level up Tem mais um ponto garantido Não cumpriu Não cumpriu o evento Mas é agora A consequência do evento É um boss Ali Sai daí Aham Não era pra apertar isso Meu Deus Tá sendo espancado Ali Deixa ele cego Trava ele Poison ele Meu Deus Foi espancado O evento O evento termina Acho que Quando a gente Escoltar Depois escoltado Acho que termina o evento E eu consigo A chest Chest não é uma recompensa É uma coin Se eu não me engano Pra fazer O equivalente A transmutação No WoW Ah já sei Eu tenho um ponto Ali Meu bicho Deitou de novo Recolhe esse cajado Meu querido Vai 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 Pra fazer E aí O que falta agora Nossa Mais um ponto aqui Um trail Mas eu preciso Comprar livros Pra Acessar esse lugar E aqui Falta Como assim Tá me enganando Bom O vídeo vai ficar por aqui Embora o jogo Seja me trolando Vocês viram né No começo do vídeo Faltavam só 3 Isso é Isso é errado Mas tudo bem Eu alcançaria essa chest Me daria um coin Deixa eu ver se eu tenho um coin Aqui pra mostrar Esse aqui Experiência E E mais coisinhas Eu fico por aqui Se gostou do vídeo Dá um joinha E favorita E se quiserem uma série De Guild Wars Coloquem seu comentário Eu fico por aqui Tchau tchau